Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos ao canal Maurício Alves Comportamento Canino. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui no botãozinho inscreva-se e ative também o sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos novos. E hoje o quadro que a gente vai apresentar é o Perguntas da Galera. Vamos lá pessoal, a primeira pergunta de hoje, eu vou pegar a colinha aqui, é da Sueli Silva. Ela tem um Lhazapso de 3 anos, que ela disse que sempre foi bonzinho, só que de um tempo para cá ele começou a ser agressivo, ser reativo com pessoas que ele não conhece. Sueli, geralmente quando um cão começa a entrar numa fase de 2, 3 anos, ele começa a se firmar um pouco mais com um comportamento às vezes mais forte, às vezes mais dominante, às vezes mais territorialista. Eu não sei exatamente se é o seu caso, se ele está se transformando um pouco num cão mais territorialista. Se for o caso, a gente vai pensar agora numa estratégia de lidar com isso. Se não for, a gente vai pensar em outra estratégia posteriormente no vídeo. Primeiramente, se ele for um cão mais territorialista, tocou a campainha, ele late, sabe, de uma forma um pouco mais forte, você precisa começar a tirar um pouco essa responsabilidade da cabecinha dele. Como que a gente vai fazer isso? Você vai começar a colocar regras e limites em casa, você vai fazer com que ele fique um pouquinho mais submisso no território. Isso faz com que o cão não se veja mais na responsabilidade de cuidar do terreno, de cuidar do território. Isso muitas vezes faz com que ele fique mais calmo, mais submisso e reflete um pouco no comportamento com os estranhos, com pessoas que ele não conhece. Um exercício super legal de você fazer é você chamar alguns amigos, chamar algumas pessoas e falar para essas pessoas interagirem com ele. O que você vai fazer? Você vai falar para essas pessoas se protegerem. É importante, proteção. Porque se ele está agressivo, se ele está mordendo, é bom que essas pessoas estejam protegidas. E a proteção faz com que a pessoa não fique com medo do seu cão também. Então assim, a pessoa vai se aproximar dele de uma forma calma, sem fazer estardalhaço, bem tranquila mesmo. Quando ele tiver uma reação, se ele entrar no modo agressivo, ele vai pegar e vai fazer aquela coisa toda, essa pessoa vai ter que ficar parada. Ela vai ficar parada até que seu cãozinho se acalme, ele vai ter um baque primeiro, ele vai sentir que tem alguma coisa de diferente. E muitas vezes eles mesmos soltam e eles param. Muitas vezes traz um pouquinho de insegurança até isso, porque eles estão acostumados com essa reação e com o humano saindo do acesso deles, eles controlando a situação mesmo. Então a partir do momento que eles perdem o controle da situação, eles começam a entrar num processo diferenciado de absorção dessa ideia toda, sabe? A forma que eles absorvem tudo o que está acontecendo com esse tipo de reação deles. A partir do momento que soltar e eles entrarem numa mentalidade um pouquinho mais submissa, aí ele dá o petisco. Um pedacinho pequenininho, coloca assim na frente dele para ele sentir o cheiro, para ele começar a mudar um pouco o padrão. E ele vai associar aqui um estranho, quer dizer uma frustração, dele não ter conseguido controlar com a mordida, e depois um agrado quando ele entra num modo mais submisso. Então essa é uma dica que eu te aconselho a fazer, um exercício que eu te aconselho. Agora, se você acha que ele é mais inseguro, que ele age dessa forma por insegurança, o exercício é muito parecido, só que você não precisa trabalhar muito regra em casa, você não precisa focar muito nisso. É mais no exercício de alguém ir em casa e trabalhar nessa associação com ele. Uma coisa muito importante também, Sueli, é você focar muito em filtrar a energia dele. Porque filtrando a energia, ele fica energeticamente mais equilibrado, consequentemente ele vai ter menos ímpeto, sabe, na hora de morder, na hora de explodir, ele vai ficar um pouquinho mais calmo, isso ajuda bastante a direcionar o comportamento dele. Então, Sueli, para filtrar também bastante a energia dele, você vai focar em bastante atividade física, bastante passeio, bolinha, cabo de guerra, tudo isso que vai fazer com que ele fique um pouco mais cansado. Aí, a partir desse momento, você tem mais acesso na parte psicológica dele, tá bom? Isso aí, valeu! Vamos lá, pessoal! Agora a pergunta do Jânio Brito. O Jânio, ele tem uma labradora, ele falou que puxa muito durante o passeio. Geralmente, muita gente tem probleminha com o passeio, né? Puxa muito aquela coisa, vira aquele cabo de guerra, é muito desgastante, não é muito legal, tanto para o cão quanto para a gente, né? O passeio não fica muito saudável, não fica muito harmônico, é cansativo para ambas as partes, né, pessoal? Eu vou fazer ainda um vídeo completo, passo a passo, para o passeio dos sonhos, mas como ainda é uma pergunta muito decorrente, já vou aproveitar aqui esse espaço para responder para o Jânio. Jânio, tem um exercício muito legal chamado umbilical, eu vou colocar na descrição desse vídeo. É um exercício que ajuda muito você a criar um condicionamento do seu cão aprender a te seguir. Ele basicamente consiste em você colocar a guia no seu cão, você vai amarrar na sua cintura mesmo, e você vai ficar andando igual um maluco, fazendo zigue-zague de um lado para o outro. Toda vez que ele passar na sua frente, você vai para o outro lado. Ele passou na sua frente, você vai para o outro lado. E o que é legal, geralmente labradores, eles facilmente são motivados com bolinha, com petisco, então qualquer coisa é muito fácil de motivar. Então você pode pegar o petisco, colocar aqui do seu lado também, pedacinhos bem pequenininhos, e vai prendendo a atenção dela para ela ficar o tempo inteiro olhando para você. Ela passou na sua frente, você vai sentido contrário, traz o petisco de lado, e vai, boa menina, vai dando feedback junto, toma cuidado para não criar muita agitação, sabe? Vamos menina, vamos, sabe aquela coisa? Porque a agitação geralmente cria, sabe? Esse impulso de puxar. Então tenta conduzir de uma forma calma, não conversar muito com ela, sabe? Vai um petisquinho, alguns comandos junto, e assim ela vai criando uma associação diferente. E um conselho super legal, antes de iniciar o passeio, não faz aquela coisa de pegar a guia, vamos passear, vamos passear? Não, pega a guia, ensina o senta, no meu último dica de dog do dia, eu ensinei o senta, então se ela não souber ainda, ensina o senta, coloca a guia de uma forma calma, e vai começar o passeio assim, sempre de uma forma bastante tranquila. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aqui nos comentários, porque eu vou ler, eu vou responder, assim, às vezes é muito difícil de eu responder todo mundo, mas eu vou selecionar dúvidas em comum, e eu vou fazer a resposta em formato de vídeo. Isso aí, valeu galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.